Essa é bem séria, você responde sim, não ou não sei e justifica se quiser. Você já perdoou o Márcio Nunes? Eu? Não sou eu que vou perdoar, é Deus. Não sou eu, entendeu? Eu já falei com ele, conversei com ele. Você conversou muitas vezes. Nenhum momento ele pediu desculpa. Nunca pediu desculpa. Até eu nunca pediu e nem achou que... Achou que a entrada foi normal. Normal, foi normal, entendeu? Eu não perdoo quem mandou. Quem mandou, porque foi mandado... Se eu disser o nome, você confirma? O quê? Quem mandou? Não precisa, já subiu, já está lá em cima. Se ele já subiu, eu sei quem é. Eu vou falar quem é, o Moisés. Porque ali foram jogadores que na pré-eleção... Tem que quebrar o zico. Meus amigos... Tem que pegar o zico. E aí um entende de uma maneira, um segura, o outro te dá uma cotovelada, o outro entra daquela maneira. O outro te dá um abraço. Exatamente. Eu acho que esse é o problema. Tinha cartão amarelo na época? Ah, tinha. Ele levou vermelho? Não lembro. Não, ele não levou cartão, não. O que ele levou foi o Moisés que foi expulso. Foi negro. O Moisés era que foi expulso. Que loucura isso. E antes da grulância anterior, eu tinha recebido um chute no tornozelo do Israel e um tapa no peito do Jair, que era o zagueiro. Por isso que eu rodei. A bola adiantou, eu levantei o pé para pegar a bola. Ele veio daquela maneira. Então, vamos lá. Então, vamos lá.